Como fazer uma bagagem de mão super essencial para viajar durante o inverno para a Itália. Bom dia e bom sábado, porque hoje é sábado na Itália. E vamos continuar nossa temática sobre a questão das malas. Hoje a nossa parceira Patrícia Paixão, personal organizer, vai estar explicando para vocês como fazer uma bagagem de mão super essencial para viajar durante o inverno e caminhando. Patrícia, com você querida. Oi gente, hoje é o quarto vídeo em parceria com a Ana Patrícia da Viajando para a Itália. E o assunto de hoje é bagagem de mão. Olha, eu trouxe aqui para vocês as minhas bagagens de mão que eu estou super acostumada a viajar. Então quer dizer, está super aprovada. Nunca tive problema com essas duas bagagens aqui. A primeira é a mala de mão. Essa medida aqui é a medida padrão aceitada em praticamente todas as companhias aéreas. Mas é sempre bom você consultar na sua companhia aérea qual é a medida permitida para a bagagem de mão. Essa mala, ela tem, partindo das rodinhas, né? Ela tem 55 de altura, 32 de largura e 23 aqui de profundidade. É a mala aceitada e eu nunca tive problemas. E ela também, ela tem um segundo fecho que ela pode se expandir. Quando você precisa de ter uma mala maior, precisa colocar mais objetos, ela pode se expandir. Mas eu não aconselho você viajar de avião com a mala completamente aberta, né? Com esse segundo fecho aberto porque ele não passa naquele gabarito que eles têm. Normalmente as companhias aéreas têm uma armação assim que fica lá na hora do embarque. Quando eles percebem que a mala está um pouquinho maior do que o normal, eles pedem que você gentilmente coloque a sua mala ali dentro daquela armação. Se a mala não entrar, não encaixar exatamente naquele espaço do gabarito, a mala vai ter que ser despachada na bagagem estiva. E isso pode gerar até um custo, além do aborrecimento para você. Porque, lógico, quando você coloca uma bagagem de mão, você coloca coisas que você não quer levar na bagagem de estiva. E aí, se acontece dela estar muito cheia, isso vai ser obrigatório. E aí, é melhor evitar. Bom, então, o que eu levo na minha bagagem e na minha mala de mão? Gente, eu parto do princípio que a praticidade e a leveza são as coisas essenciais para você quando você vai viajar. Então, eu sou muito essencial, eu sou muito minimalista para esse tipo de coisa. Na minha bagagem de mão, eu levo essencialmente o necessário, estritamente o necessário. O que tem aqui? Somente uma troca de roupa completa. Ou seja, a parte íntima, as roupas íntimas, uma camiseta térmica, uma segunda blusa e o casaco de inverno. Porque você vai estar saindo do Brasil no calor e vai estar chegando aqui na Europa no inverno. Então, você não vai vestida com casaco, você tem que levar o casaco na mala. Então, aqui eu tenho um casaco, eu tenho uma pashmina bem quentinha. E se for o caso, eu tenho luvas e um chapéuzinho, você pode colocar nessa bagagem de mão. Ou seja, são coisas que você não vai precisar durante a viagem dentro do avião. Já aqueles objetos que você pode precisar dentro do avião, você deve levar na sua mala de mão. Essa aqui é a bolsa que eu aconselho para vocês, que é uma mochila. Essa mochila é super prática, porque ela é bem fininha, bem compacta. Então, você não vai ter problemas. Lembrando que essa mala, ela vai no bagageiro lá em cima, no avião. E essa mochila, ela vai no compartimento em frente, da poltrona de frente, onde você coloca seu pé. Então, eu aconselho que você leve uma mochila mais compacta ou uma bolsa, mas que seja compacta, que não esteja muito cheia, porque você vai estar colocando seu pé ali. Se ela estiver muito cheia, ela vai estar roubando espaço para você apoiar seus pés ali debaixo da poltrona. E aí, o que eu levo nessa bolsa de mão? Olha, na bolsa de mão, você vai levar as coisas mais importantes, mais valiosas, mais delicadas. Ou seja, seus documentos, seus passaportes. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho na minha mochila de mão. Eu tenho a minha carteira, com documentos e dinheiro. Eu tenho uma bolsinha que eu sempre coloco os meus passaportes dentro de uma bolsinha de plástico. Por quê? Para evitar problemas se derramar algum produto na bolsa, de sujar, manchar o seu passaporte, que nesse caso é o documento mais importante que você tem. Então, eu sugiro uma bolsinha de plástico para colocar os passaportes, que tem que estar sempre ali à mão, quando você vai fazer a passagem ali na Polícia Federal, para controle dos documentos. Outra coisa que eu sempre levo na minha bolsa de mão é uma pastinha com todos os documentos de viagem já impressos. Ou seja, as passagens aéreas, o comprovante de reserva do hotel e todos os documentos que você achar necessário. Se você não vai ficar em hotel, vai ficar na casa de uma pessoa, então leve também aquela carta convite. Se você for no site de viagens, você vai achar um modelo para a carta convite. Eu sugiro porque imprevistos sempre podem acontecer. Mesmo que você tenha toda a documentação no seu celular, mas é sempre importante você ter tudo impresso, principalmente uma fotocópia do seu passaporte. Ter também impresso. Olha, está caindo tudo aqui. Então, essa é a pastinha de documentos. Outra coisa que eu carrego, eu uso óculos, então eu tenho que ter uma bolsinha para proteger meus óculos. E isso aqui é muito importante para deixar bem claro para vocês. Gente, os objetos, os produtos líquidos ou creme devem ser levados assim, num saquinho transparente, esse saquinho aqui que você fecha aqui em cima. Estes produtos vão ser controlados ali na hora que você vai passar no raio-x. Lembrando sempre que os produtos não podem superar 100 ml e na soma total dos produtos não pode superar 1 litro. Ou seja, você pode levar tantos vidrinhos pequenos, mas que não supere 1 litro. Eu sugiro que você use embalagens pequenas que você pode encontrar em farmácias ou supermercados ou até mesmo, por exemplo, essas embalagens de shampoo que você encontra facilmente em hotel ou alguma coisa assim. Eu sempre carrego alguma coisa desse tipo. E lembrando sempre, devemos ser essenciais. Devemos aprender a viajar leves. Somente aquilo que é essencial. Então, o que eu tenho aqui? Um sabão líquido, eu tenho um creme hidratante, eu tenho minha base de maquiagem, caso aconteça da minha mala ser extraviada, pelo menos eu tenho uma maquiagem para passar, um gloss e produtos de maquiagem, né? Uma máscara para os cílios, uma pasta de dente e um primer para o rosto. Eu levo sempre assim. Lembrando que, mesmo que você tenha uma embalagem com 200 ml, aqui está escrito 200 ml, mas você fala, não, mas só tem um pouquinho. Essa embalagem não vai passar no controle. Porque para eles não interessa o tanto de líquido que tem dentro da sua embalagem, mas interessa o que está escrito na sua embalagem. 200 ml não passará. Outra coisa que não passa na sua bagagem de mão é qualquer tipo de produto em aerosol. Este produto é altamente inflamável, então ele não é permitido na bagagem de mão. O que mais que está faltando? Ah, uma necessaire bem pequenininha, onde eu levo remédios, um antitérmico, um remédio para dor de cabeça. Quem sofre nas viagens que tem enjoo, seria interessante também levar um remedinho para enjoo, alguma coisa desse tipo. Aqui eu tenho alguma coisa para prender o cabelo, eu tenho lencinhos umedecidos, que também é sempre bom você levar, sei lá, para tirar a maquiagem, para limpar as mãos. Normalmente dentro do avião você acha também lencinhos umedecidos, mas caso você não encontre, você já tem o seu. E uma escova de dente tamanho pequenininho. E o que mais? E é só isso, alguma coisinha assim para cabelo. Outra coisa que eu levo também é uma máscara para dormir, que pode ser importante durante a viagem. Ah, e a minha meia, gente, eu sofro muito de frio durante a viagem, o ar-condicionado é muito frio, eu sempre tenho uma meia para dormir no avião. E o que mais? Ah, e tem um computador, né? Caso você trabalhe com computador, você queira levar, vai trabalhar suas fotos, alguma coisa, também eu tenho um computador aqui. Lembrando que todos esses objetos, na hora do controle ali do raio-x, praticamente todos esses objetos, computador e os produtos líquidos, devem ser retirados da bolsa e colocados ali na bandeja para o controle da Polícia Federal. Outra coisa que eu vou lembrar a vocês, parece bobagem, mas, por favor, nada de objetos cortantes, canivetes, tesouros, giletes, nada disso pode ser transportado na bagagem a mão. E falando aqui de novo do saquinho, esse tipo de saquinho aqui, você fala, ah, esse saquinho é ótimo, eu posso transportar. Não, não pode. Além dele ser grande demais, ele é todo desenhado. Gente, saquinho para viagem é esse aqui. Esse pequenininho, totalmente transparente e que você pode fechar aqui em cima. Bom, gente, eu fui bem essencial e aí cabe a cada um de vocês, né, avaliar realmente aquilo que é estritamente necessário para colocar na bagagem de mão. Eu aconselho leveza e praticidade. Esse é o meu conselho, essa é a minha dica. Bom, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês, vou dar algumas dicas de como se vestir para a viagem e como agilizar a sua passagem ali naquele controle, ali no raio-x, no controle da Polícia Federal. Como você pode se comportar de maneira que vai agilizar aquela fila ali na hora do controle da Polícia Federal, ok? Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui embaixo que eu vou ler e responder com todo carinho. Ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Gostaram do vídeo? Super importante. Espero que vocês sigam todas as dicas da Patrícia porque realmente vão fazer a diferença. Agora, eu te convido aí para o nosso blog viajandoparetalha.com.br Vente, ó! viajandoparetalha.com.br para ver os nossos mais de 600 postos e planejar a tua viagem da melhor forma possível. Lembra de abaixar a nossa equipe gratuita com mais de 40 páginas de informações super úteis para a tua viagem. Se você ainda não assinou o nosso canal, clica aqui embaixo e assina o nosso canal. Duas vezes por semana estamos publicando vídeos como esse super importantes para a temática planejamento de viagem para a Itália. Agora, que acho, te deixo com um grande abraço e com um grande bacio da la minha itália e ci vediamo no nosso próximo vídeo. Bacioni grande, grande, grande!